Bom, Claudinei, a gente está aguardando pelo menos algum posicionamento sobre os jogadores que estão no departamento médico, os jogadores que têm efeitos podem ficar à sua disposição para a partida de uma Chapecoense. O que você pode falar sobre isso nesse momento? Então, gente, como a gente comentava aqui antes de iniciar a coletiva, eu vou conversar com o doutor Funchal, ainda não falei com ele. Os jogadores ontem fizeram um trabalho de transição que vocês acompanharam ali, com o Zé, conselheiro de preparação física, com o Zé Rodrigues. E a gente vai aguardar o Funchal para ver se ele permite que eu até se faça pelo menos uma aposta de bola, para a gente sentir de cada um como estão. Eu acho, como eu falei, pós-jogo difícil, que sejam liberados, mas como o Funchal vem para reavaliá-los, e alguns deles já conversaram conosco aí, mostrando vontade de participar, sentindo bem, lógico que a própria final sempre é departamento médico. E a gente não, acho que não é o momento da gente forçar nada, apesar da importância do jogo, a gente tem que ter cuidado para não lesionar ou não agravar a lesão desses atletas, porque eles não têm uma incidência na lesão no mesmo local. Vamos aguardar, vamos ver aí até o horário do treinamento, assim que o doutor Funchal nos passar alguma coisa, a gente vai ter definição e até pela configuração do treinamento, aí se vão participar junto com o grupo ou não, vocês vão ter uma primeira impressão disso, e se alguém for liberado, a gente tem tempo amanhã de fazer aquele trabalho pré-viagem, aí principalmente vocês já vão ter acesso, aqueles que vão viajar já vão saber quem foi liberado ou não. Até, independente da liberação ou não desses jogadores, a tendência de manutenção do time que jogou contra o Tubarão na última quarta-feira, por isso porque o Luan, por exemplo, e o Romulo, faz tempo que eles não estão jogando, o Luan já vem treinando com bola, mas o Romulo há uma semana e meia não treina com bola, a tendência é de repetição desse time que jogou na última temporada? Se o Luan tiver condições de jogo, a tendência é que ele inicie o jogo, porque, lógico que eu vou conversar com ele ainda, mas a minha opinião é que se você não inicia com o Luan e as coisas não estão dando certo, você não vai botar o jogador para resolver depois, então às vezes é melhor você iniciar com o Luan, ver quanto ele suporta do jogo e depois a gente fazer a modificação que tiver que fazer, apesar da gente já estar entrando praticamente numa substituição certa a ser feita, mas eu vou conversar com ele, lógico ver como ele está sentindo, pode ser que ele nem jogue, quanto mais, nem vá, nem viagem, né, quanto mais jogue, né, mas vou conversar com ele, mas eu penso se ele tiver condições, até porque é uma coisa que se você não iniciar esse jogo, deixa no banco e depois, às vezes não entra, ou entra numa situação adversa, ou você não vai pôr pela situação adversa, aí vai transferir para o jogo do Joinville, aí sai jogando, entra depois, então acho que a gente tem que, se ele tiver 100% sentido bem, a gente tem que colocar para jogar, ver o quanto que ele suporta do jogo, o jogador que a gente sabe da qualidade, sabe da dinâmica dele e da importância dele no grupo, mas até pela importância dele, por sabermos do profissionalismo do Luan, a gente vai em primeiro lugar ouvir o atleta, né, não sou eu que vou definir, é ele, se ele joga ou não, mas se ele se colocar a discussão para o jogo, na minha opinião, como treinador, o cenário ideal é ele iniciar a partida, né, independente do tempo que ele aguente, porque depois você às vezes coloca o jogador numa situação que o time está perdendo, está empatando, precisa fazer o gol e você vai botar ele para correr mais do que às vezes corre começando o jogo, às vezes no início do jogo, o jogo que se encaminha para uma situação que você consegue se poupar dentro da partida, né, e quando você entra no final, às vezes você tem que entrar e dar 100% porque a situação não está boa no jogo, mas vou conversar com ele, vamos ver o que ele fala, esperamos poder contar com ele, fez o 45 minutos de coletivo ontem, de uma maneira muito boa, né, só que a gente vai saber o desgaste hoje, então vamos conversar com ele hoje ali, mas a tendência é se ele estiver a 100% liberado pelo departamento do médico confiante que ele inicie o jogo. É, em Clodinei, o Caio César e o Denilson, Denilson estão todos suspensos, né, a ideia é que o homem entre no lugar do Caio César, com o Denilson suspenso, devem mudar um pouquinho e só com dois atacantes ou não, pretende colocar alguém no lugar do Denilson? Está espiando o Wagner do Mancini, né, o Mancini ligou aí, está espiando. Não, vamos definir amanhã isso, a gente vai fazer, vamos recuperar o pessoal que jogou e ver como é que eles estão fisicamente, clinicamente, né, se tem algum problema, como a gente acha. A ideia é que a gente não vai mexer muito na estrutura, né, a gente pode mexer assim nas peças, um jogador, trocar um jogador pelo outro, ou por excesso de jogos, ou por desgaste, ou por opção técnica minha mesmo, ou tática, mas vamos esperar o treinamento de hoje, hoje está muito cedo para a gente adiantar qualquer coisa, né, acho que a gente tem um treinamento amanhã rápido, curto, porque a gente vai pegar o voo aí, a gente vai treinar um pouquinho mais cedo, ver se o Eduardo vem cedo aí para assistir o treino, no Jániter, né, para ter notícia, Jániter eu sei que vem, é difícil, mas tá bom, vamos ver. Mas a gente vai deixar para definir, fazer o tático amanhã, definir a equipe, não tem muitas grandes alterações, é duas, três peças que a gente pode trocar por opção, ou por liberação do DM, mas a base é a mesma ali, né, não deve mudar tanta coisa, Pronto, eu até te perguntei após o jogo, né, a possibilidade de algumas alternativas que você acabou criando para esse jogo com a Chapecoense no jogo do Tubarão, por exemplo, a entrada do Lucas Otávio, que foi muito bem no segundo tempo, foi muito elogiado, a gente viu aí também pelas redes sociais, e uma outra possibilidade com o Gustavo, né, atuando na zaga e indo para o alemão para a lateral direita, função que ele fez muito no ano passado. Essa é uma possibilidade que te passa na cabeça nesse momento para esse jogo com a Chapecoense, depois que você já deu uma olhada no jogo do Havaí com o Tubarão? São algumas das possibilidades que a gente tem, né, como eu falei, vamos pensar entre hoje e amanhã, mas a gente monta o time aí, monta o tático aí, com ou sem essas alterações, mas são as opções, né, a gente tem a opção de botar o Gustavo, botar o alemão para a lateral, de botar o Maurício, botar o alemão para a lateral, né, são o Lucas Otávio, o Menezes agora já acabou suspensando o Menezes, o Menezes também à disposição agora, porque ele estava quatro jogos suspensos, por isso que não vinha sendo relacionado, né, temos algumas opções, eu acho que ali, setor de meio campo, a parte de defesa, a gente tem mais opções, com a volta do Luan agora, né, e do Menezes podendo participar, a gente tem mais opções, lá para frente é que a gente está com Denil, sem Denil, sem Romo, sem Jardel, né, as coisas estão rariando as opções, né, e a gente vai ter que, já promovemos o João Lourenço, que já vem jogando, já é o segundo jogo que jogou como titular, e a gente vai ter que criar alternativas na frente, acho que atrás, qualquer opção dessa que a gente tenha, a gente está tranquilo, jogando o Gustavo com o lateral, jogando o alemão, jogando o alemão do zagueiro Gustavo, Maurício, né, todos têm correspondido, e a gente espera poder escolher, fazer a melhor opção, né, que a gente tenha, dentro do que a gente observar, de nosso jogo e dos jogos do João Pecoense, que a gente possa escolher a melhor formação, os melhores jogos para iniciar. Uma coisa que a gente perguntou até depois do jogo com o Tobarão, sobre a reclamação que muitos torcedores estão tendo para cima do Renato, né, você até falou que alguns jogadores sentem um bom momento, que aí vai o treinador também ver o momento ideal de tirar algum jogador do time, deixar um pouquinho de fora, se parece que o Vitor, né, que está sendo um pouco relacionado com os últimos jogos, eu queria que você fale sobre o Renato, se existe possibilidade da mudança nessa posição, ou você ainda acredita que ele possa ser titular nesse jogo com a chave ocorrência? Bom, Renato, até como eu comentei, depois do jogo, os jogos fora de casa dele têm sido muito bons, né, e o do Criciúma em casa também eu achei, né, apesar de não ser uma, na eu achei que contra o Criciúma ele foi bem, né, não estou com a maioria, mas estou com a minoria que considera que ele jogou bem contra o Criciúma também, eu, a comissão técnica, o pessoal aqui do clube, do staff todo, e fora de casa ele tem se apresentado muito bem, não é o fator dele sair ou não, não vai ser por esse fator, se ele optar por não colocar o Renato é porque, pela volta do Luan, pela característica do Luan ser parecida com a do Renato, né, de ser um primeiro volante mais de contenção, para a gente não jogar com dois de contenção e não perder a série de bola que o Caio vinha nos dando, né, talvez por esse motivo a gente não opte pelo Renato, principalmente se o Luan entrar na equipe, não por outro motivo, né, eu acho que foi até citado pelo Júnior entre redes sociais hoje em dia, as coisas se pautam muito nisso, né, hoje os clubes vão contratar um treinador, eles vazam o nome do treinador na mídia, ah, pô, teve rejeição, no dia seguinte vazam o nome de outro treinador na mídia, ah, teve rejeição, ah, esse aqui não teve tanta rejeição, aí contrata aquele, aquele lá fica dois, três jogos, cinco jogos, vai embora, porque não é o que ele queria, então hoje as pessoas deixam de fazer o que querem, para fazer o que agrada, né, eu aprendi na minha vida como atleta, como treinador, como pai de família, como filho, que quando você quer agradar todo mundo, você desagrada todo mundo, então nunca vai ter como a gente agradar todo mundo, né, porque às vezes o cara do, um da mídia social acha uma coisa, o outro acha outra, 30 acha uma coisa, 20 acha outro, o presidente pensa uma coisa, o torcedor que vem aqui todo dia no treino, vocês pensam na imprensa, comentarista de uma emissora acha uma coisa, de outra acha outra, então, se eu for ficar querendo agradar todo mundo, não vou dormir, vou ficar maluco e não vou agradar todo mundo e vou me desagradar, que é muito pior, né, que a pior coisa é você fazer a coisa que te desagrade, que te, se sinta meio que, perdona a palavra, prostituído por fazer uma coisa que você não concorda, então eu vou fazer sempre o que eu acho correto, respeitando a opinião de todo mundo, todos, como eu já falei na coletiva, não sei mais de futebol do que ninguém, né, eu acho que todo mundo no Brasil entende futebol, todos entendem, o torcedor entende, cada um do seu modo, né, tem gente que vem para o estádio que está acostumado com aquela época que, ah, um zagueiro marca, outro sobra, a defesa não pode jogar em linha, que é errado, aqui no Brasil, que joguei futebol, aprendendo que jogar em linha era errado, tinha que ter sobra, hoje é um conceito mundial que o certo é você jogar em linha, que não tem que ter sobra, as linhas tem que estar compactas e tem que jogar em linha, quer dizer, é uma evolução, eu tenho que estar ciente dessa evolução, o torcedor não precisa, né, o torcedor não precisa estar ciente disso, o torcedor pode vir e achar, pô, o zagueiro não estava sobrando, tomou gol, ah, tomou gol porque estava em linha, né, e a gente sabe que isso é um conceito de hoje do futebol, então respeito a opinião de todo mundo, mas não me pauto nisso, eu vou fazer as coisas que eu achar correto, em alguns casos pontuais que você falou, a gente preserva o atleta, é diferente, por exemplo, eu não sou muito, vocês sabem que eu não costumo mudar muito o time no intervalo, geralmente eu volto, dou 10 minutos para a equipe encaixar e depois eu mudo, vocês estão observando, só como é que eu vou estar com o Renato, para tirar ele com 10 minutos, com essa substituição na minha cabeça, para o Renato sair vaiado de campo, sair execrado de campo, então eu tirei o Renato no intervalo, porque vou poupar ele disso, né, podia ter dado a chance dele jogar mais 10 minutos, mas o time podia reagir também, então a gente mudou pela condição do Lucas Otávio, que a gente sabia que ia melhorar o passe, fizemos uma mudança tática e para preservar o atleta, a gente não correu isso, a gente tem que tirar ele durante o segundo tempo, né, apesar do Caio ter amarelo, dos dois volantes, um tinha amarelo, o Renato não tinha, mas a gente, pela necessidade do jogo, preservamos o Renato, então a gente pensa nesse momento em preservar o atleta, né, o time começou mal, tira o cara com 20 minutos, é fácil falar, tira o cara com 20 minutos, mas você mata o jogador, enterra o cara aí, porra, bota uma lápide ali, aqui já, e esvenata, não joga muito, nunca mais na Bahia, então a gente, às vezes, tem um pouquinho mais de paciência, porque a gente sabe como funciona o futebol, vai ter jogo que se precisar, vai tirar com 20, vai tirar com 25, depende do jogo, vamos tirar, mas enquanto eu puder evitar, eu vou evitar, entendeu, eu espero, queira Deus, que as coisas aconteçam bem, o resultado termine favorável, como terminou esse último. Continuem, sobre a Chapecoense, acho que esse é o melhor momento deles na temporada, vem de duas vitórias, se não me engano, aí no catarinense, e o que você espera desse jogo, né, levando isso em consideração? Não, acho que o Chapecoense, eu sempre coloquei como um dos favoritos ao título, né, e fazer bons campeonatos, qualquer campeonato for disputar, o Chapecoense teve, passou por um momento muito difícil, que ninguém quer passar e ninguém deseja pra ninguém, mas a gente sabe da condição de se reerguer, né, pela estrutura que foi montada, pela condição financeira do clube, pelos profissionais que contrataram, pra tomar frente do projeto, e pela condição de montar o elenco que eles tiveram, né, é ruim, de uma certa forma, você ter que remontar um elenco, é horrível da forma que aconteceu com o Chapecoense, mas eles puderam contratar, uma sinta opção de contratar, vou contratar um lateral que marca o que apoia, vou marcar um volante que marca o que apoia, ele montou o elenco, só que demora pra encaixar, né, demora pra encaixar, mas a gente sabia que o momento ia encaixar, ele ia achar a equipe, e eu acho que realmente eles estão numa crescente, tem que ser muito respeitado, e eu acho que o Havaí também, da nossa parte, falando da nossa parte, a gente tem que ter feito uma boa temporada, com todas as mudanças que a gente tem feito na equipe, a gente tem contido uma pontuação boa dentro da classificação geral, além do título do turno, né, a gente conseguiu fazer uma pontuação boa com vários desfocos, como a gente tem falado, desvaloriza do trabalho do grupo, jogadores sem trato, tem sido doado, né, ah, é mais brilhante, é menos brilhante, é melhor, é pior, eu gosto, eu não gosto, mas eles estão correndo e estão entregando resultado, né, com exceção do jogo do Criciúma, eles entregam sempre pontos, quando a gente viaja, joga em casa, a gente tem que ser pontuado. Até em cima disso, Donalde, você acredita que essa rodada do fim de semana, pelos resultados da rodada que terminou ontem, em conjunto com a vitória do Jornalismo do Criciúma, vai dizer muito do que vai acontecer nesse retorno, quem vai brigar pelo quê, quem vai chegar até lá nessa briga pelo título do retorno, se a gente quer essa rodada que vai mostrar muita coisa. Eu ainda não acho que seja uma rodada decisiva, mas pode encaminhar alguma situação, né, aí depende dos resultados, né, a gente vai ser uma sequência de quatro jogos agora, bem complicada, né, e nós temos Chapecoense, Joinville, Brusque, que tem feito uma grande campanha, e o Figueirense na sequência, né, são quatro jogos bem complicados, bem difíceis, né, mas não dá pra jogar o Figueirense antes de jogar os outros três jogos, né, a gente espera, nessa sequência a gente fez, se não me engano, oito pontos, né, no primeiro turno, só que a gente vinha com mais pontos, né, a gente tinha vencido o Criciúma na primeira rodada, então, se a gente, daí pela derrota do Criciúma, a gente tem que buscar aí dez pontos nesses quatro jogos pra continuar na briga, acredito, na pior das hipóteses, nove pontos, mas aí é o que eu falo, nove pontos é conta de quem perdeu um jogo, eu não gosto de fazer conta pra perder, então, acho que a gente tem que ir atrás de pelo menos dez pontos pra ver onde a gente fica, é lógico que saiu da nossa mão, tá na mão do Joinville hoje, o Joinville ganhar todos os jogos, ele pode chegar, só que tem um confronto com a gente, a gente tem que buscar chegar contra o Joinville na quarta-feira aqui numa condição de poder tirar os da liderança, aí depende da competência deles e da nossa. A nossa equipe conseguiu vencer o turno, né, vencemos o turno bem, com uma certa tranquilidade, com uma rodada de antecedência. E, como a gente falava no início do ano, eu já falei algumas vezes, no trajeto aí, no percurso, pela opção que a gente fez de ter um elenco mais enxuto e priorizar o catarinense, né, nesse primeiro momento, até pelo regulamento, como a gente comentava, que não dava a poupar. E acabamos desgastando nossos atletas e lesionando alguns, né, no intuito de conquistar o título do primeiro turno, a gente foi perdendo pelo caminho, perdemos o Luan, perdemos o Júnior, perdemos o Jardel, perdemos o Leandro Silva, né, apesar desses dois últimos deles se lesionados na Copa do Brasil, foi um acúmulo de jogos que a gente teve, né, catarinense, Copa do Brasil, enfim. E a gente tá pagando o preço disso agora, essa oscilação que a equipe teve, né, como eu falei, eu acho que com tantas alterações a gente tem entregue os resultados, né, não tá entregando o melhor futebol, o melhor que a gente pode jogar pelas alterações, pelas mudanças, mas a gente tá entregando o resultado ainda, exceção ao jogo do Criciúma. Então a gente vai lá, com aqueles que estiverem à disposição, né, se não voltar ninguém, a gente tá sem sete, contando o Caio, que hoje seria quase o décimo segundo jogador nosso pelo que vem apresentando, e a gente vai lá e buscar entregar o resultado, buscar dentro de uma organização tática, entendendo o jogo da Chapecoense, vamos ter que buscar a vitória lá. É um empate, como eu falei, não é bom para nenhum dos dois, derrota terrível, derrota, eu acho que nos deixa tirar muito a chance, dependendo do resultado do João Henrique, de conquistar o segundo turno, apesar de matematicamente não ser impossível, mas começa a ser improvável. Então vamos buscar essa vitória lá com inteligência, sem abrir mão do ponto que a gente já tem entrando em campo, e queira Deus que a gente chegue aqui na segunda-feira, ou domingo à noite, quando a gente retornar com os três pontos na bagagem. Valeu, gente, obrigado, viu? Obrigado, Marcos, tchau.